Olá, estudantes! Eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Oitavo ano, hoje nós vamos responder a respeito desses textos que nós vimos na aula passada, Natural Disasters. Os textos estão na página 298 e 299, mas as perguntas estão bem apertadinhas lá na página 300 e por não ter espaço, você vai fazê-las no seu caderno. Abre o caderno, coloca a página 300, quarta questão, do item A até o item I, que nós vamos responder juntos estas questões. Lembrando que nós falamos sobre earthquakes, que são os terremotos, falamos sobre a falha de Santo Andréas, Tsunamis, também falamos sobre vulcões, a cidade de Pompeia e também o Anel de Fogo. Temos ainda hurricanes, que foi o nosso último assunto e agora a gente vai ter, além do joguinho, essas perguntinhas aqui que você vai responder no seu caderno. Então, vamos lá, pessoal. Na letra A, ele está perguntando o que é falha. Essas falhas, na verdade, são rachaduras na litosfera. São rachaduras na litosfera. Tem um S bem aqui. Na letra B, ele está perguntando qual é o tamanho, qual é a distância da falha de Santo André. É mais ou menos 700 milhas. Ele está perguntando na letra C o que aconteceu em 1906. Em 1906, aconteceu um terrível terremoto em São Francisco. Na letra D, ele pergunta o que são tsunamis. Tsunamis são enormes ondas. Na letra E, ele está perguntando qual é o outro nome que nós podemos chamar ati-tsunamis. E elas têm o nome de Tidal Waves, que significam ondas gigantes. Na letra D, ele está perguntando se as tsunamis têm algum tipo de maré, corrente. Não, elas não têm. Lembrando que nós até falamos do texto. São deslocamentos de água muito grande e muito forte, de uma vez só. Por isso, é um volume de água muito grande que chega. Na letra G, ele está perguntando o que é magma. Magma é a rocha, a pedra, quente e derretida. Na letra H, ele está perguntando o que é o anel de fogo. Lembrando que o anel de fogo é uma falha bem grande no Oceano Pacífico e tem muitos vulcões. Nós até falamos que ele pega a região do Chile, pega a região, parte da Rússia, Japão e até a Indonésia. Todos no Oceano Pacífico. E o último, ele está perguntando como são chamados os furacões no Pacífico. Eles são chamados de tufões ou ciclones. Bom, pessoal, não esqueçam que nós falamos sobre esses desastres naturais. Além desse texto da página 298 e 299, tem figuras e palavras para desastres naturais na página 297. Então, pessoal, não esqueçam de dar uma procurada. Lembrando que o texto da 298 e 299, ele fala de locais que tiveram os maiores desastres naturais. Então, pessoal, até a próxima aula. Bye, bye!